E o mal sem causa, a maldição sem causa, não há de prosperar. Eu te recebo e te confesso como meu Salvador. Amém? Receba a sua nova vida. Receba a sua nova vida. Você tem como herança o batismo com o Espírito Santo. Quem recebe Jesus tem direito ao batismo com o Espírito Santo. Então clame pelo batismo com o Espírito Santo, viu? Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, para incendiar as nações com a verdade do Evangelho. Viu? Vá em paz. Seja uma nova criatura em nome de Jesus. Essa é a hora de cura interior. Cura na sua alma. Você vai pedir para o Senhor te consolar agora. Você vai balançar assim nos braços do Senhor. Para lá, para cá. Isso. Deixa Ele te abraçar. Lembra-te de mim. Toca-me agora e sararei. Lembra-te de mim. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Vem me consolar. O meu coração está tão aflito. Vem me acalmar. Vem me acalmar. Em meu coração. Há um deserto. Vem me saciar. Peça agora ao Senhor. Levante as suas mãos. Vem me consolar. 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 Peça ao Senhor esse consolo agora. Mantenha a mão no seu coração. Deus está mergulhando fundo agora no seu coração. Sarando as suas feridas. Sarando os seus traumas. Sarando as palavras que você não ia conseguir. Que você não ia chegar. Que você não ia sem ninguém. Eu sou o Senhor que te sara nessa noite. Oh, diz o Senhor. Lembra-te de mim. Toca-me agora e sararei. Lembra-te de mim. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Vem me consolar. Vem me consolar. Meu coração. O meu coração está tão aflito. Vem me acalmar. Sinta a paz do Senhor. Sinta a paz do Senhor. Em meu coração. Há um deserto. Vem me saciar. Toca-me agora, Senhor, e vem. Vem me consolar. Vem me consolar. Vem me consolar. Vem me saciar. Vem me saciar Vem me saciar Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me consolar Vem me dar calor Vem me consolar Consolar Vem, Espírito Consolador Vem Eu te amo, Espírito Santo Eu te amo Com toda a minha força Aleluia Aleluia Aleluia